Se o canal chegar a 398.400 inscritos até a noite, teremos gameplay de Carreta Furacão, o jogo. Caras, como vocês sabem, eu estou sempre na busca por jogos bizarros também, além dos jogos que a gente joga aqui no canal. Eu sempre gosto de jogar um jogo da zoeira, tem uma playlist completa com mais de 80 vídeos de jogos da zoeira. Essa playlist está aparecendo aqui em cima para você poder assistir depois. E eu estou pensando em fazer um quadro aqui no canal onde a gente joga esse tipo de jogo sugerido por vocês. Então surgiram nomes para esse quadro, talvez uma vez na semana, duas vezes na semana. E também surgiram jogos para que eu possa jogar jogos incríveis como esse que a gente vai jogar agora, que se chama Carreta Furacão. É, acredito ou não, existem vários jogos da Carreta Furacão. Eu achei um jogo aqui, um jogo de celular que eu posso jogar com a tela cheia. Então estamos aqui prontos para analisar do que se trata. Carreta Furacão, para quem não sabe, é aquele grupo que tentou substituir os Vingadores e foi muito mais épico. Consiste do Fofão, do Capitão América, do Mickey e tantos outros personagens assim. Então vamos lá. Vamos ver do que se trata. Olha lá. Olha lá. Temos aqui nossos personagens principais. Tá, eu fracassei miseravelmente. O que que é isso, velho? Vamos lá. Aperte aqui e aperte aqui. Então tá. Vamos no segundo ponto. Aperte aqui e aperte... Ah, então de um lado você pula com o Mickey e o Capitão América e do outro com o Fofão, o Popeye e o McDonald's. O Ronald McDonald's. Que palhaço é esse, cara? Vamos lá então. Tem um jovem passando aqui. Cadê? Tem como dar o Mortal Triple do Capitão América? Meu Deus do céu. É isso o jogo? Ah, era um colecionável. Vamos, Popeye. Vamos, Popeye. Só você, cara. Ai, ai, caiu no lugar errado. Ah, fi. Que lamentável, cara. Se você nos 1.097 pontos, agora que a gente entendeu como que funciona o jogo, a gente pode jogar um pouco mais. Temos 5 vidas e 5 personagens cada... Opa, tem uma mulher aqui na rua. Ah, Fofão. Qual é, cara? Vamos passar para o lado de cá. Popeye. Mostra que veio, rapaz. Esse pessoal na rua não respeita a carreta furacão. Beleza, jovens da usina super bem. Opa, 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 opa. Quase me distraí aqui. Quase perdi. Oh, oh, oh. Que isso? Sobe o muro. Sobe o muro. Olha lá. Olha lá. O personagem foi lá para subir o muro. Sobe, 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 sobe. Como é que eu faço para subir o muro? Sobe. É segurando ou não? É apertando. Beleza. Isso foi meio que um combo, um especial de sobe o muro. Vários pontos. Opa, Mickey e Capitão América são os lamentáveis. Por que vocês não pularam, cara? Ó, vamos lá. Popeye e esse palhaço bizarro que eu não faço ideia de quem é. Olha essa trilha sonora que perfeita, cara. Oh! Que jogo é esse? Game of the Year. Melhor do que qualquer outro jogo lançado em 2016. Vai lá, Mickey. Vamos lá, Popeye. Opa, Mickey. Oh, Mickey e Capitão América tiveram um pequeno acidente e morreram. Mas... Ah, pulei o ícone, velho. Não pode pular o ícone da dança que vai nos dar pontos bônus. Vamos lá, Popeye. Parece tipo balance. Nação de festa de... Não! Isso foi terrível. Isso foi terrível. A gente pode conseguir mais. A gente consegue fazer melhor do que 3.108. Eu tenho certeza. Vamos lá, time. É só trabalhar em equipe. Ó. A pulou desse jovem aqui. Que incrível, cara. Que gráficos. É isso, velho. Ah, não, Capitão América. Qual foi, cara? Ó. Vamos lá. Vamos lá. Sem Capitão América a gente consegue, velho. Sobe o muro. Sobe o muro. Sobe o muro. Sobe o muro. Cienticamente aqui, ó. Isso, isso, isso. Destrua o seu celular. Subiu o muro. Beleza. A gente voltou aqui pra rua. Temos o Mickey aí na parte de cima dos negraus. E os três aqui. Aê, rapaz. Ainda estamos com o time completo, hein. O tenso é que se morre um, praticamente morre todo mundo junto. Porque você erra o mesmo pulo e morreu a galera. Ah, Mickey. Ah, nossa. Morreu todo mundo. Pequeno acidente com a carreta furacão. Continua aí, fofão. Continua com essas bochechas deliciosas que tanto amamos. Boa. Boa. Show. Pula em cima do carro. Porque a carreta furacão é isso, caras. Mas ela passa por cima dos carros, por baixo na rua. Sobe o muro, cara. Sobe o muro e quebra o nosso recorde, cara. É isso, velhos. É tudo que a gente tava querendo, velhos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Os caras não respeitam o trânsito. É habilidade demais pra poder ficar passando. Olha lá. Ele tá indo muito mais rápido agora. Ele tá indo incrivelmente mais rápido. E já pulou. Ele já foi sagaz e pressentiu o perigo e o carro. E foi pulando. E ali... Ó, ó, ó. Aquele pulo. Ó, tá vindo uma coisa aqui que eu não tô conseguindo prever. O fofão tá muito... Ô, fofão. O fofão tava muito rápido. Achou que era o Flash. Não trocou de roupa. Saiu correndo e morreu. E, caras, isso foi carreta furacão. Um jogo incrível para celular. Assim como todos os outros jogos incríveis de celular que a gente tá trazendo aqui. Espero que tenha curtido. Deixa aquele joinha muito épico. Clica nele aí pra poder me ajudar. Mostra pros amigos que vocês querem vir no canal. E eu deixo vocês agora com esse vídeo. Eu quero chegar lá pra ver o que é aquele cara lá de capa, velho. Olha, parece ser muito louco. Deixa eu ver se a gente tem algumas coisas. A gente continua mantendo os nossos itens das gameplays anteriores.